Opa! Fala aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Wagner e nesse vídeo eu quero te ensinar três truques subliminares pra você deixar seu seguidor viciado no seu conteúdo. Eu garanto pra você que você vai receber mensagens, directs, seja lá onde for, em que tu já for, você vai escutar a seguinte frase, cara, eu até sonhei com você essa noite. Isso não vai ser uma coisa de outro mundo quando acontecer não. Aliás, quando isso acontecer, me conta, porque vai acontecer. Negócio é o seguinte, existem coisas que você precisa fazer pra que você fique na cabeça dos seus seguidores e eu, como sempre, aqui é direto e reto, sem enrolação, sem encher linguiça, vou pro conteúdo. A primeira coisa que você tem que fazer é usar muito gatilho mental da curiosidade. Vá, Guilherme do céu, que história é essa? Meu Deus do céu, que negócio difícil, só de pensar já me deu batedeira no coração. Cara, você tem que usar a curiosidade. Já aconteceu de alguém vir e falar assim pra você, nossa, a gente precisa conversar. E daí você fala, o que aconteceu? E daí a pessoa fala, deixa pra lá, vai. Você fica endoidecido quando isso acontece. E por quê? Porque a nossa cabeça é feita pra resolver os problemas. Quando você não resolve uma coisa, você fica pensando naquilo. Já aconteceu com você? De precisar resolver um problema e, cara, simplesmente aquele problema não dá pra ser resolvido na hora, você fica com... Então você tem que usar a curiosidade. Vá, Guilherme, como que eu faço pra usar a curiosidade? Velho, você pode fazer desde coisa simples, assim, ó. Você escreve lá nos seus stories. Gente, amanhã eu vou contar uma coisa muito massa que tá acontecendo comigo e que faz tempo que eu queria contar pra vocês, mas eu preciso segurar um pouquinho. Isso aparece no outro dia. Cara, isso vai fazer... Vai ter um monte de gente que vai falar, Nossa, que raiva dessa pessoa. Só que isso faz com que a cabeça da pessoa inconscientemente fique com aquilo aberto. Ou seja, cara, eu preciso saber o que é aquilo. E quando você aparecer de novo, inconscientemente a pessoa quer resolver aquilo, quer saber o que é aquilo. Use curiosidade. Curiosidade é muito, 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 muito... Agora até fiz muito que a palavra saiu meio estranha. Tem que tacar uma telinha cinza. Enfim, a segunda coisa, a segunda coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer, é fazer mais perguntas. Como assim, Wagner, fazer mais perguntas? E cara, essa dica aqui, ela faz muita diferença. Quando alguém comenta alguma coisa num post seu, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, seja em qualquer outra rede social que você quiser, você, quando a pessoa comentou alguma coisa, você pode responder com uma pergunta. E isso vai fazer com que o seu número de comentários chegue quase a dobrar. E, obviamente, que isso é muito bom pra você e pras pessoas que estão acompanhando você. Como assim, Wagner? Dá um exemplo. Por exemplo, eu tirei uma foto do meu... Da minha caneca, da minha xícara de café que tá aqui do meu lado. É um exemplo, tá? É um exemplo. Tirei a foto da xícara de café e daí alguém comentou assim, nossa, que xícara linda. E daí eu posso comentar no comentário dessa pessoa com uma pergunta. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta, a pessoa faz o quê? Responde. E quando essa pessoa responder, e quando essa pessoa responder, você vai ter mais comentários, mais envolvimento na sua postagem. Eu não recomendo que você faça isso com todos, tá? Com todos os comentários. Por quê? Porque fica chato e fica forçado. Mas em alguns você consegue fazer. Então, por exemplo, a pessoa comentou, nossa, que caneca linda. Eu poderia comentar, cara, é linda mesmo. Você também tem uma? Ou tipo, você também tem uma no seu escritório? E daí a chance da pessoa responder é muito grande. Isso vai aumentar o número de comentários. Então, isso também é uma forma das pessoas ficarem viciadas do seu conteúdo. Por quê? Porque elas têm contato com você. Elas têm contato direto com você. E isso é muito, muito, muito importante. Terceira e última dica, e essa é o que as pessoas falam pra mim, que chegam a sonhar comigo, é você espalhar o seu conteúdo em outras redes sociais, tá? Se você tá aqui, eu acredito que você já tem um canal no YouTube, se você não tiver, cara, providencia isso. E você, espalhando o seu conteúdo nas outras redes sociais, faz com que as pessoas consumam você, consumam você de uma forma diferente. Ou seja, eles consomem o meu Instagram, é de um jeito, no YouTube é de outro, no meu canal, do Telegram é de outro, no meu podcast é de outro, e às vezes essa pessoa, num dia, consumiu várias formas de conteúdo diferente. E essa pessoa fica tanto com você na cabeça, que ela fala, cara, eu sonhei com você. E isso vai fazer com que as pessoas viciem cada vez mais o seu conteúdo, e falem de você pra outras pessoas, o que também é muito importante pra espalhar a sua mensagem, e com isso vem um monte de consequência boa, tá bom? Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se você já aplica uma dessas três, conta aqui embaixo pra mim. Tamo junto, demais. Tchau.